Eu ainda tenho várias perguntas aqui, mas à luz do adiantado da hora, eu acho que vou me limitar duas mais apenas, a seguinte é de Luciene Araújo, gerente da área de responsabilidade social e empresarial da FIEM, que trata de um tema que o ministro Adriano já tocou na sua parte final da palestra, que é o ESG, o Environmental Social and Governance, ela diz que o mercado consciente da importância da implementação de medidas de sustentabilidade nas empresas criou esse conceito de ESG, meio ambiente, questões ambientais, sociais e de governança, evolução do Triple Bottom Sustainability, meio ambiente social e econômico. Essa nova postura das empresas e do mercado universaliza alguns valores das Nações Unidas, Assim, a Agenda 2030, somada à implementação do conceito ESG pelas empresas, determina novos paradigmas de desenvolvimento econômico e social. Então, ela pergunta, gostaria das considerações do ministro Adriano sobre o impacto do empreendedorismo social da educação social, da educação tecnológica e da cooperação entre os governos, empresas e sociedade para ampliar a inclusão social no atual contexto brasileiro? Perfeito. Aí nós tivemos uma convergência de fatores. Nós tivemos, novamente, como eu mencionei, a pandemia não só é um multiplicador de problema, mas também é um multiplicador de soluções. Então, alguns conceitos como esse do ESG que já existiam antes da pandemia e que acabaram virando a marca distintiva de algumas empresas, hoje parecem ser um caminho sem volta. Como eu disse, nós estamos vivendo uma transição generacional, a geração X e os milíneos, eles são mais sensíveis a esse tema e eles eram crianças ou jovens dos anos 90, vivendo na mesada do pai, hoje eles têm dinheiro e tomam decisões de consumo. Então, o que houve após a Covid é justamente uma pequena transição, mas dentro dessa cela que é o ESG, o prisioneiro se movimenta dentro da cela. Então, as empresas realmente assimilaram esse conceito. No ano passado, eu volto a recordar, atraíram mais de 50 bilhões de dólares de investimento novo. Temos aí decisões de grandes conglomerados, Black Rocks, esses grandes conglomerados que estão já tomando, ou seja, eles são os puxadores de tendências e estão já tomando essa decisão de adotar esses valores. São valores do século XXI que vão, começam, eles têm uma consolidação no setor privado, mais eles vão, eles têm uma comunicação com as políticas públicas que vão ter de refletir necessariamente essas tendências, que são inelutáveis. Hoje, por exemplo, sobretudo depois da Covid, questões como a relação empregador-empregado. Eu hoje, se eu fosse um empresário, eu daria mais importância para o comitê de ética da minha empresa do que para a consultoria jurídica, porque a ética, ela foi, hoje ela custa dinheiro, uma falha ética de uma empresa, nós vemos isso instantaneamente nas redes sociais, ela custa dinheiro. Então, uma empresa hoje que investe na saúde, por exemplo, para os seus empregados, hoje apareceu agora esse conceito da cidade dos 15 minutos, ou seja, que a pessoa em 15 minutos consegue sair de casa e chegar ao trabalho, não importa onde, em qual lugar ela trabalhe, são, realmente nós estamos transcendendo dos cuidados jurídicos para uma fase em que essas questões éticas, como diversidade de gênero, de raça, política de pessoal, saúde, estão se impondo, estão se impondo como uma realidade do mercado, e nós iremos cada vez mais o que seria, por exemplo, a CVM no Brasil, ou a Securities Exchange nos Estados Unidos, refletir esses indicadores. Ou seja, a era Friedman, aquela era do Milton Friedman, de, olha, o dinheiro vai, e ele volta com o retorno financeiro, ela vai ter que compor com esses investimentos que não são quantitativos. Chegamos na época dos investimentos qualitativos também.